Música Opa, salve aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo do Dragon Ball Legends Galera, estou muito empolgado pra pegar o novo gokuzinho que foi lançado, o gokuzinho da Genkidama da Tag GT Que eu achei, cara, o personagem mais fantástico do Dragon Ball Legends lançado esse ano Cara, começou com o melhor personagem, mano Na moral, eu quero muito pegar ele, mano Por isso que eu vou fazer, vou gastar meus planos crystals atrás dele Sabemos que vai vir outro personagem LF Mas eu quero muito pegar esse gokuzinho porque está muito show, mano, tá? Então a gente tem que ver se a gente vai ter sorte pra pegar ele Eu vou logo dar uma olhada aqui no banner dele, olha De LF tem ele, o gokuzinho pequenininho que eu não peguei O Goku e Vegeta Switch Super Saiyan 4 O Pune do Dragão, Godita Se o Godita vir eu vou ficar muito feliz Tem o gokuzinho Super Saiyan 4, o Goku Super Saiyan 4 E o Namek, tá? Então sabemos que o único personagem que eu não tenho aqui É o gokuzinho e o Goku da Genkidama, tá? Então se vir um LF vai ser ou ele ou outro Se caso o skip sumir Vai ser um deles dois, beleza? Bom, então galera Eu vi que teve gente que ainda reclamou, né, mano? Simplesmente achou ruim De, ah, mano, não gostei, vou skipar Mas isso é a pessoa ser muito ingrato, mano Porque eu lembro de uma época aí que A galera pedia muito, mano Falar, mano, eu quero muito que venha o gokuzinho da Genkidama Se vir eu vou atrás, não sei o que E quando os caras lançam Os caras simplesmente dizem que o personagem não tá bom E que quer skipar, tá? Então eu acho que é um pouquinho, mano Desnecessário a pessoa agir dessa forma Cara, tem um trabalho desse Em fazer um personagem desse Que na minha opinião tá muito lindo, mano E não só eu Achei que tá lindo Mas um monte de pessoas acharam E é isso Vamos gastar logo Sem enrolação Mano, aproveita, deixa o like Se inscreve no canal caso for novo, tá? Esse ano é o nosso ano, tá? A gente vai trazer vídeo todos os dias E vamos tentar bater a meta Tentar não A gente vai bater a meta Vamos tentar chegar nos 20 mil A gente vai chegar nos 20 mil inscritos esse ano, mano Se Deus quiser, beleza? Então vamos lá Começamos como aqui? Tranquilo Cenáriozinho padrão Não tô tão empolgado assim Mas espero que no decorrer do vídeo A gente acabe se empolgando, tá? Porque Espero que eu ganhe, né, mano? Espero que eu ganhe Eu mereço ganhar esse personagem, mano Eu mereço ganhar Gastei muito O Cronos Crystals E Acabei perdendo Muitos personagens Recentes Ano passado, tá? E ainda vai sair Um spoilerzinho, tá? Ainda vai sair um vídeo Dos melhores De 2023 Dos melhores personagens Eu fazia showcase Jogando com os melhores personagens De 2023 Na minha opinião, tá? Eu tô falando demais Mas é assim, mano Cenáriozinho vermelho O Goku faz um Kamehameha padrão Não aparece mais nada É um empate O que garante o Extreme Então vamos ver Bom, acho que não vai vir Nada demais nessa não, hein, mano? Nada demais Céuzinho E aí, mano? Vocês acham que vai ser Qual o personagem novo Que vai chegar, mano? Eu acho que esse mês Ainda chega outro personagem A Bandai tinha falado, mano A galera falou lá Agora o passo de 700 E, mano Eu gostei muito Eu particularmente gostei muito Desse Gokuzinho Achei muito foda, mano Mas eu não sei Se o personagem desse mês Ainda vai ser um personagem Na tag GT também Pode ser que ele mude, né, mano? Então Vamos lá Esse personagem Outro empate O que é isso, Goku? O que é isso, Goku? O negócio Fica muito tenso, mano Até agora O Goku não mostrou Nada de bom Pra gente Sério mesmo Eu quero pegar Esse personagem Se eu não pegar, mano Eu vou ficar muito decepcionado Mas eu Mas eu quero, mano Espero que eu pegue Aproveita e comenta aqui embaixo Se você pegou Se você vai atrás Se você vai esquipar E me diz aí Como é que tá A sua conta No Dragon Ball X Se você tá Com bastante Cronos Crystals Tá com pouco E hoje em dia Se você tem Mais de 10 mil Cronos Crystals guardado Tu é uma lenda Tu ganha jogando Há quanto tempo, mano? Comenta aqui Sem mentir Vamos lá Passo de mil Extreme garantido Ou mais, né? E esse é um Essa parte de Extreme Eu particularmente Não gosto Porque Assim Ele é bom por uma parte, né? Porque pode trazer Spartan pra gente Mas por uma parte Ele só traz Extreme Se não vir ainda Então eu achei Eu acho meio chato Esse aqui Poderia ser direto Personagens Ó Kamehameha instantâneo Poderia ser direto Personagens Spartan Quer dizer Normal, né? Spartan não Olha Gohan Tranks Switch Eu já tinha eles Mas Eu acho que ele vai Não sei se ele vai Pra 3 estrelas Ou mais Um Spark Já tenho, né? O Dispo Um Extreme Outro Spark Mas já tenho Goku Super Saiyajin Mano, só o personagem Olha Antigraço Antigraço E Olha lá 4 estrelas O Goku e O Gohan E o Tranks Foi pra 4 estrelas Bom Tá um pouco tenso Fizemos em Kizinho do Goku Aqui Ninguém usa ele, né? Ninguém usa esse Goku, mano E agora Vamos fazer A de mil Aí vem A parte grátis E aí eu tô com Só 3 mil Conscritos E Estou com medo É 3 mil Ou 2 mil Eu olhei assim Estou com medo Vegita Vegita falou Calma, não fique com medo Não fique com medo Eu vou trazer um personagem Pra você Relaxa Relaxa E deixe com Vegita Espera, mano Que Vegita Traz pra gente Um fake out Mas já tenho Vegita Super Saiyan 4 Tem algumas estrelas vermelhas Mas eu não tenho Zenkai dele Outro fake out Mas já tenho Goku com Falcão É uma errada instantânea Goku Vegeta Vegeta Um personagem Hero Um Extreme E nada, né, mano Nada de um De um personagem LF Ou senão Sparking novo, né Sparking mais Já tenho Tei Shinhan Caraca, mano Só personagem antigo Só personagem antigo A gente tem que pegar agora, mano A gente tem que pegar agora O que que eu vou fazer Vou fazer agora O passo grátis Tocar um coceiro aqui no Oi, mano Fazer o passo grátis agora Calma aí Poxa, bora ver, mano Que demora Bom, a gente vai fazer o passo de tickets E depois a gente vai pro grátis Tá Ou é melhor a gente fazer o grátis depois do tickets Vou fazer pelos Pelo de grátis logo, né Mas vou logo pegar os tickets E depois do de grátis A gente vai pros tickets Porque os tickets é só um, mano E aí Você sabe, né O negócio fica tenso Tenho dois mil Cronos Crystals apenas Não dá pra gente dar a outra volta completa Mas eu acho que eu vou tentar Até nos tickets aqui E vou encerrar Vou chutar mais Cronos Crystals E tentar pegar novamente Se caso eu não pegar, tá Mas eu espero que de fato eu pegue Agora, vamos lá Passo grátis Bom, só nave voadora Nave voadora, mano Essa é nova, hein Só nave O tira tá dourado O povo vai realizar, galera Vamos lá, galera Ah, a Frieza cansou Frieza cansou Isso significa um Spark Mas já tem Frieza Mano, é muito Spark Muito Spark que já tem, mano Aí é sacanagem, mano Aí Mande pelo menos um A-Pan, mano Switch Mande A-Pan Switch, mano Pelo menos pra não ficar triste Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tem que mandar mais um, mano Tem que mandar mais um Mande mais um Fake outzinho Mas já tem, mano Vados Mano, quem quer, mano Esses personagens Ninguém quer, não Esses personagens, mano Ninguém quer mandar Esses personagens O bandai deveria fazer um banner Com apenas Três personagens Os principais Que foram lançados Impossível, né Mas vai pegar de primeiro Enfim, né Falando de heresias Só pra descontrair Mas agora chegou A nossa hora Tá, galera Chegou o nosso Momento De fazer Os Ticketers E Torcer Pra que a gente pegue Que é um Spark Garantido E, mano Vamos embora Vamos embora Vai, Goku Me surpreende, Goku Me surpreende, Goku Vai, Goku Broly É um LF, mano É um LF Ou é o Gofuzinho lá Mano Não pode ser repetido, mano Não pode ser repetido, mano Vou fechar os olhos Não pode Não pode ser repetido, mano Será que eu fecho os olhos, mano? Tem muito ansioso Não vou fechar, não Vou fechar, não Não tenho É um LF É ele, mano Cara Mano Eu tenho muita sorte, galera Eu tenho muita sorte De ter conseguido Pegar ele agora, mano Cara Que sorte, mano Passou tão fino Passou tão fino, mano Quase Que eu não consigo pegar A lenda, mano Quase que eu não consigo pegar Bandai, muito obrigado Bandai Muito obrigado, meu Deus Finalmente Conseguimos pegar, galera A lenda Goku Genkidama O brabo A gente vai fazer os videozinhos Jogando com ele Mano Já tava pensando, cara Tava pensando Esse personagem Tá fantástico, galera Tá fantástico Tá muito forte E queria poder continuar Samus Mas não vou continuar Porque eu queria estrelar Essa lenda Mas eu acho que eu não Vou continuar Porque eu tenho Poucos cronos crystals E eu acho que não Assim Compensar compensa Mas a gente não sabe Se a gente vai pegar Mas sabe o que eu vou fazer Mano Na moral Vou fazer um passo De 500 aqui Pra ver se a gente Pega alguma coisa A gente já fica com 1.500 Tá E cara Tô muito feliz, mano Galera Muito obrigado aí Vocês que Tão até aqui Ficaram até aqui Conseguiram esperar O cenário tá azul Vai que a gente ganhe Mais um LF Se vinha S1 Godita Se você sair de 4 Também ia ficar feliz Porque eu Quero estrelar ele, tá Tá perto de estrelar Feliz que alcançou Eu tô perto de deixar ele Com 7 estrelas Pra eu receber O Zenkai dele Porque eu fui o Zenkai Mas eu não consegui O personagem Sparking Mas já tenho Janemba Ok E o último personagem É Um Hero Tudo bom Tá tudo bem, mano Tá tudo bom Tudo ótimo Gostei De ter conseguido Pegar o Goku E é isso, mano Espero de verdade Que todos vocês Consigam pegar Esse personagem Pra que vocês Testem eles Testem ele E É isso, mano Sem descrever Não dá pra descrever A felicidade que eu tô aqui Pra ter conseguido Pegar esse personagem, tá Então, galera Muito obrigado, mano Muito obrigado por tudo Obrigado por ter se inscrevido No meu canal Obrigado por me acompanhar E obrigado pelas Boas energias Que vocês me mandaram, tá Então, galera Boa sorte a todos vocês Fiquem com Deus E até o vídeo Que eu vou fazer Da showcase dele Tchau, galera Tchau, tchau